olá amigas do youtube bem vindos ao canal de onibala games voltando em três minutos para começar uma partida que é muito importante do meu time na liga dos campeões é a quarta de finais vai ser o primeiro jogo né seu jogo que eu tenho que tentar ganhar então a goleada para acima deste time em alambique fc olha aí o time dele praticamente no mesmo nível do meu não tem uma grande chance de ganhar e como tem uma grande chance de ganhar né ele não está tão bem assim na liga aí é a classificação de tá em quinto né perdeu e último jogo espero que eu perca mais um cruzeiro fox que eu achei que ia trombar com ele na final de um deslize ali ó perdeu de 3 a 1 mas vai ter outro jogo né tudo pode acontecer né bom meu time não tá tudo descansado vai ser um jogo tem essa sentença jogo aí eu não tinha um tá tudo descansado nossa pior que tem um jogador aqui que tá amarelo vou ter que gastar um toque aqui ó toque não né um desse verde ali medicinal até eu esqueço o nome ter gastar um livro que entrar com ele amarelo vai ser para ser prejudicial né tem que entrar em time aí com um estado bom aí ó meu time tá bom deixa eu ver aqui como que tá moral bora levar moral dos cara beleza agora aí esperar o jogo começar e seja o que deus quiser espero ganhar aí tô usando essa formação aí bora ver lá o que vai dar e sair menos de um minuto jogador de área aqui até apareceu mas ao valor 36 toques você até é doido né bicho não tem a gente ganha um toque por dia vai estar comprando isso aí é só com cartão mensal mesmo bicho ó é vamos ver vamos ver quase começando aqui o jogo aí ganhei aqui o jogo da liga 4 a 1 mais cedo né por isso que o meu time não tá tão descansado assim o bom que o próximo jogo que eu vou jogar é só amanhã à noite então vou tentar fazer um treino reforçado aqui no meu time é usando zona separada né tentar fazer treinar só o atacante depois só zagueiro depois só meio de campo por último eu vejo o goleiro como é que faz aí o jogo vai começar se você não não é meu amigo aqui no jogo é de ser o meu time aí beleza é só adicionar no facebook que a gente já vira amigo aqui vem você pra mim aí beleza eu vou te falar sem perguntar se eu tenho táticas para passar conheço muito pouco do jogo tô aqui na minha segunda temporada porque eu comecei no final da primeira temporada aí começou ixi quase que eu já meti um gol ali ixi agora veio ah não acredito nossa eu tô pra fora ufa nossa vai ser tenso esse jogo espero que o meu time sobressaia e saia na frente olha ó o meu camisa 10 ali se demole com ele ele marca golaço hein é o i achou um nome estranho né achou acho que a pronúncia é assim mesmo rapaz vamos ver se já tem que as estatísticas ainda tá zerado 11 minutos de jogo é já começou a dar as pontuação aí pra alguns jogadores tem jogador ali que já tá com 6.0 toque ribane toque ribane ó vou mandar o time cair pra cima aqui ó deixa eu ver ó vou mandar eles melhorar o ritmo né a gente tá com o condicionamento não tá tão bom mas vamos tentar manter o ritmo né ó ó um ataque perigoso ó ó ó assistência nossa os caras como que os caras deixam passar uma chance dessa velho não tem base não tem base aí felizmente não tem nenhum fã torcendo aí pra nós mas vamos cair pra cima vamos tentar ganhar o jogo ó mais um ataque perigoso aqui virou o jogo lá no Adamu nossa cruzou na área mas não chega ninguém velho a estatística ainda tá zerada tá zerada e meu time já começou a amarelar é o condicionamento aí dos jogadores isso aí preocupa um pouco né ó e ribane de novo cruzou pra área gol gol ah pelo amor de deus aí o tenso é isso aí os caras chegam na cara de gol e perdem a chance esse jogo aqui eu tenho que ganhar porque o próximo jogo é fora de casa né bicha nossa nossa não acredito nossa goleiro não tá isso comigo não ó ele tomou um cartão amarelo hein deixa eu ver falta pelo lado esquerdo ah achou que o meu teu falta não tem que tomar cartão não não é possível né ó tá balanceado o jogo hein se bem que ele chutou mais depois eu escantei pra mim escantei aqui pra ele ó tira daí meu time pelo amor de deus só vai ter gola ó vai demorar de hora pra ter abrido abrido o placar hein é possível esse jogo aqui tá tá esquisito esse jogo velho eu quero ganhar vou mandar o time cair pra cima agora aqui ó vamos atacar vamos atacar chuta ah perdeu a chance de chutar chuta 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 gol boa show boa e esse aqui é matador com a camisa 10 esse é cabuloso esse jogador é cabuloso eu gosto de paredeiro esse é o artilheiro do time na temporada e da liga também hein vai tá com uns 17 gols na liga se eu não me engano olha aí a troca de passe aqui do time vixi cruzou na área nossa nossa golaço galo golaço é isso aí ó aproveitando já que tá marcando o gol bora meter mais um deixa eu ver nossa que golaço que golaço se eu tô falando que eu sei que esse achor é perigoso cara a cara com o goleiro e joga pra dentro jogador meu aqui né não é brincadeira não aí a qualidade especial dele é pra bater pênalti né infelizmente eu já veio com ela né aí a habilidade dele opa volta lá olha como que tá a habilidade aí a estatística dele aí a estatística não vai mostrar vou tentar focar nele aqui pra aumentar nele e mais uma estrela né esse jogador aqui é muito forte bora ver aqui o segundo tempo ó meu time ainda tá aqui com com instrução da lateral pra cair pro ataque né vamos ver se eu consigo fazer ao menos uns 5x0 aqui nesse jogo aí eu já vou mais tranquilo pro jogo de volta né puxou ali um lançamento na área mas não dei nada 3x0 é um bom placar não tô reclamando um bom placar até agora ninguém tomou cartão amarelo graças a deus então não tem perigo de é de solcar meu time no próximo jogo ó meu meio campo ali ele tá meio devagar hein acho que daqui a pouco eu vou fazer a substituição ali vou colocar o outro meio campo eu tenho dois meio campo aqui que eu faço um eu tento revezar eles né deixa eu ver aqui qual a próxima instrução vou mandar manter a poste de bola agora né deixa eu ver a poste de bola até tá igual próxima instrução aqui da lateral vai ser manter a poste de bola beleza beleza eu vou fazer a substituição vou tirar ali é o camisa 5 ali mesmo webney achou chuta no gol mano não entende os caras chegam na cara do gol mano chuta né nem até vontade nossa tem um jogador meu ali ele tá com 5.8 que isso deixa eu ver qual que é perdão pior que não tem jogador pra colocar no lugar dele não viu br ali ó aí complica né o cara vai fazer um trem desse mas eu não vou substituir ele agora não vou trocar só o abney aqui ó ele tá muito devagar hoje nossa bem que eu coloquei o cara mais cansado ainda nossa esqueci de olhar isso eita o perigo olha o perigo aí agora vamos ver o que vai dar ele vai ter que se virar se morrer em campo morrer ó golaço aaaah chuta de longe mano ó o cara me aaaah velho os caras o foda riso os caras tá dentro da área de vez meter a pancada pro gol deixa eu ver aqui como é que tá o condicionamento ó vou tirar ali o o ribane também tá muito devagar coloquei esse carinha aqui que veio da base ele é fraquinho mas mostrou um bom desempenho né aí também tá bem cansado né mas fazer o que né tem que fazer substituição pro meu jogo é porque eu quero vou forçar o treino aqui depois que acabar esse jogo né porque agora recuperar o próximo jogo é só amanhã à noite então vou forçar bastante aqui o treino aqui no ataque defesa e meio campo né e agora os caras tá caindo pra cima gostaram do jogo olha o perigo acho que vai ficar 3x1 isso aqui hein ixi cruzou tira daí mano tira nossa não deixa os matos de jogo aqui não agora é mandar segurar na defesa que legal placa 3x0 tá joia e deixa passar nada não meu time aí ó mantive a porta de bola 19 chutes 19 chutes né 7 chutes a gol a eficiência do chute nem foi tão boa né pelo ó deixa eu ver se dá pra fazer mais um agora gol ah mano perder mais uma chance de a gente fazer o gol ó tá quase acabando aqui o jogo acho que esse aqui é o último lance do jogo hein beleza acabou 3x0 placarzaço o jogador do jogo foi o goleiro o homem do jogo olha pra você ver o goleiro foi o homem do jogo beleza agora deixa ele aqui ó vamos ver aqui dica de assistente aqui se bem que não tem nada tão relevante aqui na dica de assistente né mas o que eu vou fazer aqui ó o próximo jogo é amanhã 8 horas da noite né o jogo da liga um jogo importante também então é praticamente 24 horas depois vou fazer os treinos aqui ó vou fazer por zona né primeiro vamos fazer ataque ataque eu pouco jogadores mas só beleza vou colocar aqui treino ali que é uma dica do do assistente mesmo né vamos ver o que vai dar primeiro treino eu gosto de sair da tela e apertar pra colocar de novo pra não repetir o treino que as vezes colocava diferente ó beleza acho que aqui já foi tudo se bem que era coloquei ataque ali tava fazendo outra zona né deixa eu ver coloquei ataque aqui não entendi essa não hein se bem que cansou ah não entendi quando você coloca ali todo mundo treina eu que tava viajando aqui achei que era pra escolher os jogadores deixa eu ver esse aqui vou tentar fazer o ultimo aqui no meio campo né que viagem todo mundo treina ah só que eu tô colocando aqui o agora eu entendi quando você coloca o treino rápido aqui ó ele pega todos os jogadores né não dá pra gente selecionar os jogadores não meu time agora tá bem cansado né ó eu tô sem vídeos no momento mas uma coisa que eu sempre tô aproveitando aqui é os vídeos né então quando eu tiver aí eu vou pode assistir aqui todos que eu tiver disponível acho que dá uns 15 por dia mais ou menos eu acho que de 5 a 5 horas dá pra fazer esse treino com vídeos é o jeito agora é esperar o próximo jogo garantir mais uma vitória na liga aí já tô em primeirão na liga disparado 48 pontos 10 pontos de diferença e esse jogo amanhã deixa eu ver se é esse aqui mesmo ah esse jogo amanhã eu tenho que vencer foi questão de honra primeiro jogo contra esse esse time aí o joaninho eu perdi agora é vencer por questão de honra mesmo cair pra cima dele com tudo e se bobear toma goleada deixa eu só mostrar aqui meu artilheiro aqui da liga aqui ó já tá aí com 19 gols ó tá subindo aqui pra melhor classificação ó agora eu tô com melhor assistência também top demais bom vou finalizando o vídeo aqui peço a você pra deixar o seu like se você não for inscrito no canal se inscreva fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu valeu